Olá, boa tarde. Uma ação de vandalismo em lixeiras revoltou moradores do residencial Portal da Mantiqueira, em Taubaté. Uma câmera de segurança gravou a ação pela avenida Edith Ortiz. Por volta das três da madrugada, um homem força uma das lixeiras até o chão. Em seguida, ele repete a ação no outro lado da via, acompanhado de um segundo suspeito que parece dar cobertura. Caso como estes, podem ser denunciados por dano ao patrimônio público. Os telefones são 153 e 190. E em Caraguatatuba, os preparativos para o carnaval estão a todo vapor. 250 mil turistas são esperados na cidade. Na programação, marchinhas, desfiles de blocos e shows com bandas locais. A folia começa na sexta-feira, com o Grito de Carnaval. Detalhes no site caraguatatuba.sp.gov.br. E outras notícias você confere no Bande Cidade, segunda edição, às 10h para 7h da noite. Até mais!